É a vassourinha, é a vassourinha, é a vassourinha É a vassourinha, é a vassourinha do balando É a vassourinha, é a vassourinha, tava no banheiro É a vassourinha do balando, é a vassourinha Seja bem-vindo a vassourinha É a vassourinha do malando, é a vassourinha do malando Tá de bobeira? Olha a vassourinha É a vassourinha do malando Vem comigo devagarinho, vem comigo devagarinho Que eu vou atordoar Vem cá, vem cá, vem cá Que eu amando e o jovem Ai ti o whey Tá اللo até você? Falar que eu sou meu fã Levanta pra ser meu fã Levanta e me dá Sérginho malandro Vai Sérginho malandro Faz Sérginho malandro Faz blubflute Faz Sérginho malandro Faz biquí